O Flex Gold acaba com o inheco-inheco das juntas, né Raul Gil? Eu que o digo, minha gente, depois de uma certa idade, as atividades do dia a dia, não é mais uma tarefa fácil. Dói o joelho, dói o quadril, dói tudo. Conheça a Flex Gold com vitaminas, colágeno tipo 2, atua na reconstrução da cartilagem, das articulações, para você ter uma vida bem mais leve, sem dor. Aproveite e na compra do kit Flex Gold você paga um e leva outro frasco de graça. Torna juntas, vai de Flex Gold nas melhores farmácias do Brasil. Se te oferecerem outro, não é Flex Gold. E assistem Flex Gold na Biodrogas, em Gaça, na Pimenta Doce e Produtos Naturais, em Bauru, na Flora Homeopática e também em toda a rede total da nossa região.